É mestre, já faz mais de quatro dias, já cheira mal, é mulher, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverás. Imagina o próprio Deus parando de frente do sepulcro de Lázaro e falando, remove a pedra. Naquele momento o ambiente mudou, o lugar mudou, porque onde Deus chega o ambiente muda, o lugar muda. Eu imagino que o tempo mudou, o vento começou a trabalhar a favor do próprio Deus e o corpo de Lázaro estava enfaixado. A própria faixa que estava enrolada no corpo de Lázaro era feita de algodão. E o que o algodão faz? O algodão absorve. Eu imagino o próprio Deus gritando, Lázaro sai pra fora. Quando falamos ou gritamos, menúsculas partículas de saliva saem da nossa boca. Imagino o Cristo gritando, Lázaro sai pra fora. As menúsculas partículas de saliva saíram da boca do próprio Deus. E o próprio vento que batia e que trabalhava ao favor do próprio Deus, levou a saliva pra dentro do sepulcro. E quando a saliva da boca do próprio Deus tocou nas faixas que era de algodão, o algodão absorveu. E quando o algodão absorveu, a vida voltou na hora pra Lázaro. Alá, saláia, aleluia. Querendo Deus operar, quem impedirá? Vá querendo Deus da vida, quem pode matar? Aleluia, receba a vida por essa pregação. Receba esperança por essa pregação. Ainda que o inferno falou que alguma coisa está morta, mas absorve dessa glória, absorve dessa virtude, absorve desse poder e anuncia pra alguém que eu tô chegando com boas novas. Que aquele que crê em mim, ainda que esteja dentro dos calabouços, das prisões, e da cisterna do tempo, ainda que esteja dentro de um sepulcro espiritual. E que o próprio inferno gritou, tá morto, não tem jeito. Dá glória a Deus. Aló, que a vida e a morte tá na minha mão. E eu dou vida, aleluia, pra quem eu quero. Aleluia, eu renovo quem eu quero. Eu arranco de dentro da prisão quem eu quero. Então anuncia pra alguém que eu tô chegando, e que um novo tempo de paz, de alegria e de boas novas vai pegar a vida de alguém. E que a mesa vai ser preparada na presença dos teus inimigos. E que aqueles que apostaram na tua queda, na queda da tua casa, na tua derrota, eles vão estar sentados na mesa pra aplaudir. Aleluia, aplaudir e comer do pão, beber da água, da tua exaltação. Dá glória a Deus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel pra terminar.